Olha essas valsas coisas lindas demais aqui, ó! Xó da guerra aí! Ó mais uma aqui, ó! Não pode faltar! Esse é um acordeão sessenta abaixo! Mais uma pra fechar! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Só alegria! Eu tô aqui com esse acordeão sessenta abaixo, então... Se você adquiriu o curso pró-acordeão... E aí E aí E aí E aí E aí